Caríssimos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal de Revinhas. Hoje trago-vos American Trade Simulator e este brutal Peterbilt. Este caminhãozinho morou-me mais ou menos uma hora a configurar. Está cheio de luzinhas, é luzinhas para todo lado. Está magnífico, está brutalíssimo, mesmo ao estilo americano. Olha para isto, pisca para a direita, pisca para a esquerda, espetá. Carco de isquias, que maravilha, luzinhas em todo lado. Ora, hoje trago-vos mais uma cargazinha bacana. Um barquinho. Ora, vamos lá buscar o Becheró. Este caminhão, como é bastante comprido, isto não é fácil de conduzir. Até porque não tem grande visibilidade. Mas, vamos lá embora. Aqui a amiga, a nossa companheira de viagem. E agora vamos ver este pechinho. Espetacular. Agora um bocadinho para onde... Esta é para em frente, ok. Abertá-la este caminhão. Isto é mais uma modzinha que eu encontrei. Espetacular, este Peterbilt. Espetacular este Peterbilt. Opa, temos solinho. Que maravilha. Solinho e luz. Esta, olha para que maravilha este Peterbilt. Oversized load. E os tubos de escape, mesmo brutais. Ora, esta carga parece-me ser mais ou menos tranquila. Apesar de ser bastante comprida, parece-me ser bastante tranquila. Mas, vamos ver como corre, não é? Agora temos que ir em frente, ok. Agora temos que irá na vira a vencedência. Se vem em frente, ok. Não, vamos ver como corre, não é? Opa, não! Vamos ver como corre. Se sentirá na vira a vencedência. Ok. Deitamos um sinal abaixo. Com certeza. Já seria de esperar. Isto vai ser no mínimo engraçado. Já temos ali uma curva. Isso vai ter que alargar. Porque... E... ...e... ...e... Ok. 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 Mostry. Isto vai ser uma marca do que... Farros! Ora, esperemos que tenhamos a autostrada até ao fim, porque senão isto vai ser muito complicado. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Ora, mais uma vista de fora. Este Peterbuk ficou mesmo brutal. Umas gentes mesmo brutalíssimas, espetacular. Um aeródromo, um aeródromo, um aeródromo, um aeródromo, um aeródromo, se calhar com um avião antigo. O que é que anda a pinta? O que é que anda a pinta? O que é que anda a pinta? Pronto, já vamos ter aqui os gentes. Agora vai bem apertado. Ok. Correu bem. O transito todo parado para nós, que maravilha. Esta carga é no mínimo monstruosa. O que é que está? 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 Ok. Não bater ali naquele carro. Toma. Sem potes. Vamos lá. O que é que está naquele carro. Sement que está perto de mim. Os jogadores foram Boomind 2. O que é que está? Bem no boca. Vamos lá, vamos lá. Bala, não batemos ali no surgente de autoridade. E aí, vamos lá. e agora chegamos ao nosso destino e agora chegamos ao nosso destino e agora chegamos ao nosso destino